Seguindo, então, aqui nossos exercícios de frente para a cadeira, agora nós vamos colocar a perna em uma outra posição, aqui para o lado, tá certo? Perna para o lado, mas eu continuo virado para frente, eu continuo de frente para a cadeira. O que mais? Eu continuo aqui, com peso na cadeira, com apoio na cadeira, ok? E agora eu vou dobrar o meu joelho, tá certo? Eu recomendo para vocês que primeiro, então, estamos ajoelhados aqui, primeiro só escorreguem a perna aqui para o lado, e depois que vocês escorregaram, que vocês ajeitaram a perna, tá aí vocês, toprem o joelho e encontrem a posição de apoio. Com todo carinho, com todo cuidado, sem tranco, sem forçar, tá certo? Bom, estando aqui, agora nós vamos nos mobilizar, ó, nessa lateral. Então, agora não é mais para frente e para trás, nem na diagonal como nós estamos fazendo antes. Agora a gente vai mobilizar, ó, neste plano aqui, ó, paralelo aqui à cadeira, tá certo? Mãos apoiadas, peso aqui nos meus braços, para ter todo esse trabalho de tronco superior e de braços associados aqui ao meu exercício. E eu vou, ó, lá para frente, lá, o joelho para cima do meu pé e depois voltar. Então, eu vou me balançando para a direita e para a esquerda, para a direita e para a esquerda, certo? Já falamos sobre isso, se você tem mais mobilidade, acerte a posição do seu pé para que o joelho não ultrapasse a linha do pé. Então, mais mobilidade, pé mais para frente. Menos mobilidade, o pé pode ficar mais próximo. Então, o pé aqui do lado, apoiado. Vamos lá, quando eu tecer, eu vou soltar o ar, quando eu subir, eu vou puxar o ar. Muito bem, voltamos. Lembrem-se, vai sentir esticando toda essa região aqui interna das coxas. É gostoso sentir que está mexendo uma parte que fica mais rígida, que fique mais encurtada. Mas não pode machucar. Lembrem-se, nós estamos tratando o corpo com carinho. Então, a gente vai no limite de que, ai, está gostoso. Estou sentindo esticar, mas é um esticar costoso. Não é para forçar um esticar dolorido, para forçar um esticado que não seja confortável. Tenha calma. Você vai ganhando amplitude com o tempo. Mantenha a intenção que ela vai vir, tá certo? Mas sem forçar nenhuma amplitude que fuja desta faixa de conforto, ok? Então, novamente, lembrem-se, ó. Primeiro só, roda a perna para o lado, tá certo? Para que seja mais fácil vocês acertarem a perna. E depois que ela estiver aqui do lado, tá aí sim. Aí você posiciona o pé no chão, tá certo? Pé posicionado no chão, aqui, ó. Traços apoiados aqui na cadeira. Lembrem-se que a cadeira não está aqui de enfeite. Ela está aqui para que você use, então, como apoio. E nós vamos para a esquerda e para a direita. Para a esquerda e para a direita. Mantendo aqui a pelve paralela aqui à cadeira. Tá certo? Vamos lá, parrica contraída, sem deixar a lombar cair. Tentando lembrar aqui do pau de fassoura que está aqui na minha coluna. Deixando a minha coluna retinha. Então, vamos. Puxou o ar. Soltou. Puxa. E solte. Muito bem. Vamos sentir, então, um calorzinho que veio dessa movimentação, dessa apertura aqui, dessa região que a gente trabalha pouco e que também fica muito encurtada, porque a gente passa muito tempo sentado. Não deixe de experimentar. Confie. Tentando a minha coluna retinha. Tentando a minha coluna retinha. Tentando a minha coluna retinha.